Embaixadinha com bolas diferentes. Sortear aqui. Bola de ping pong. Me dei mal. Agora é a minha vez de sortear e deixa eu ver o que eu vou tirar. Bola de vôlei. Bolinha de ping pong. Parece que ficou muito fácil. Se você acha que eu vou ganhar, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Vamos lá. É rapaziada, esse aqui está bem fácil. Só para não humilhar tanto.